Só observa, porque você vai receber uma benção muito grande, que vai impactar, vai mudar a tua história. Tu vai ficar assustado, impactado, admirado mesmo, porque vai ser algo muito lindo, muito tremendo, um repoliço muito grandioso da parte de Deus, do Abassuí de Cantar, aleluia, vai Deus chegando, preparado unicamente, exclusivamente para você. A palavra do Senhor vai nos dizer, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que eu amo, que Deus já preparou para a tua vida, para a tua história, é algo novo, é algo maior. Eu vejo você, aleluia, glória a Deus, sabe, assim, vitorioso, segurando a tua vitória, segurando, sabe, um presente, um milagre, Deus está falando assim, prepara, porque eu vou te surpreender, eu vou te honrar, mulher de Deus, homem de Deus, e você vai ser muito feliz, porque Deus tem algo, sim, grande para realizar aí na tua história. Papai, tem algo muito grande para realizar na sua vida, e você vai dar a volta por cima, vai contemplar de uma grande virada, e vai saber que é Deus fazendo, que é Deus agindo. Alguém olhou para você e até te desprezou, fizeram pouco caso, falaram que você, aleluia, não ia andar em nada, palavra de maldição, não foi? Mas está arrependido, anulado, quebrado, em nome de Jesus, todo mal, e você vai ficar frente a frente com a tua vitória. Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar frente a frente com uma grande vitória, com uma grande bênção. Eu vejo você se alegrando, você sorrindo, e você, aleluia, glória a Deus, dando a volta por cima, porque o Senhor está falando assim, chegou o tempo, chegou a hora, em que eu vou marcar a tua vida, a tua história com uma grande surpresa, com uma grande honra. A reviravolta, ela vai ser completa, a reviravolta, ela vai ser grande. Aleluia, tem gente que cruzou os teus caminhos só por interesse, como sanguessuga. Como assim, missionário Mateus? Porque quando você passou no vale, no deserto, quando você precisou, sumiu todo mundo, correu todo mundo, não tinha ninguém do teu lado pra lhe ajudar, né? Não tinha ninguém do teu lado pra lhe estender as mãos. Pessoas, sua sanguessuga, interesseira, usurpadora. Mas o Senhor está falando assim, não temas, porque esses que se afastaram, eles verão o teu sucesso, a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Esses que se afastaram, eles vão ver. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, decanta as micantes, aleluia, te honrando, te abençoando e te entregando a bênção e a vitória. Porque o Senhor tem o melhor pra tua vida. Deus tem o melhor pra tua história. E já deu tempo, já deu certo. Eu vejo uma grande realização, uma grande concretização. E Deus honrando o teu nome, a tua vida, a tua história. Até a própria família, até a própria parentela, né? Zombou, riu, debochou, falou que não ia dar em nada, né? Jogaram pau de água fria nos teus sonhos, nos teus projetos. Alguém fez de tudo pra ver você desistir, largar a mão. Quem foi essa pessoa que passou por essa situação? Mas Deus tá falando, eu vou te exaltar, eu vou te honrar. E você vai dar a volta por cima. Tu tá preparada pra essa honra? Tu tá preparada pra esse momento? Porque, aleluia, glória a Deus, já está chegando. Já está sendo providenciado. Aquilo que você pediu pra Deus. Aquilo que você clamou, né? Aleluia, glória a Deus, em lágrimas, né? Quem sabe você falou assim, Senhor, Pô, eu preciso, eu não tô aguentando. Aleluia, né? Você falou, eu preciso de um socorro, eu preciso de um já, de uma surpresa. E o Senhor tá falando assim, eu vou te surpreender. Eu vou te honrar, eu vou te exaltar, e eu vou escrever uma página de vitória pra você. Aleluia. Assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar esse cativeiro e vai virar a página da tua vida. Aleluia, glória a Deus. A bênção de Deus é que te enriquece, e ela não causa dor. É a bênção de Deus que vai chegar pra tua vida, pra tua história. E eu quero profetizar. Dentro de poucos dias, você vai contemplar de uma grande bênção, uma grande vitória. Escreve aqui nos comentários, eu vou contemplar de uma grande bênção, uma grande vitória. Declare com fé nos comentários, queridos. Como assim, o Senhor e o Matheus, porque o que for ligado na terra será ligado no céu, e Deus manda chuva de vitória, manda milagre. O Senhor vai fazer o teu deserto florescer. E quando você menos esperar, você vai ver as coisas dando certo, cooperando ao teu favor. Porque a chegada de uma grande bênção, de uma grande vitória, ela já está a caminho. Eu vejo uma bênção tão grande, tão linda chegando pra você, e o Senhor escrevendo, uma página de vitória, uma página de conquista pra tua vida, pra tua história. Assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, Deus está falando assim, eu vou virar esse cativeiro, eu vou te honrar, e vou te abençoar grandemente. Prepara aí, porque tem coisa boa chegando. Aleluia, o melhor de Deus vai chegar pra você, porque, aleluia, é algo aí, viu, preparado, escolhido a dedos, unicamente, exclusivamente, pra você. e Deus está falando assim, eu vou calar a boca dos usurpadores, dos caluniadores, dos invejosos, dos falsos, dos hipócritas, e o Senhor vai te arrancar desse lugar de humilhação. Tem alguém aqui nessa live, nesse vídeo, que o Senhor me revela, Deus te arrancando desse vale, desse deserto, desse lugar de humilhação, e você fazendo até uma viagem de mudança, uma viagem de honra. Eu vejo malas prontas, eu vejo um alvoroço, eu vejo, sabe, muita coisa acontecendo, e Deus lhe honrando, e Deus mostrando, provando, sabe, Deus mostrando pros teus inimigos, que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Deus na tua história. Alguém nessa live aqui, Deus te trouxe aqui pra lhe dizer, eu vejo você saindo desse cenário, de humilhação, de derrota, eu vejo você saindo, dessa, do meio dessa parentela invejosa, desse lugar, onde você não aguenta mais viver. Você mora em um lugar, preste atenção nessa revelação, aonde você não tá mais se sentindo à vontade, e você pede pra Deus, né, pra você sair deste cenário, deste lugar, e eu vejo uma viagem, malas prontas, e algo já acontecendo, ao teu favor, e você sorrindo, e você contemplando, sabe, algo maior e melhor, da parte de Deus chegando. Tem algo maior, tem algo lindo acontecendo na tua vida, tem gente que não vai nem acreditar, tem gente que vai falar assim, como que ela conseguiu, como que ele conseguiu, né, tava tudo seco, tudo parado, tudo difícil, ei, mas você tava lá, né, trabalhando, insistindo, perseverando, orando, buscando, você buscou em secreto, e Deus vai te honrar em público, pra que veja o Deus na tua história, e veja o teu sucesso, porque às vezes tem gente que olha pra nós, né, queridos, olha pra você, e às vezes vê a tua vida assim, parece que tá tudo parado, né, na história dela, parece que tá tudo parado na história dele, mas você não tá parado, não, você vai avançar, você vai conquistar, porque as mãos de Deus estão sobre você, você vai avançar, você vai conquistar, porque Deus está contigo, neste cenário, neste lugar, e o Senhor tá falando, eita, se prepara para viver uma grande honraria, na tua vida, na tua história, quem vai te honrar é o Todo-Poderoso Deus, quem vai te exaltar, é o leão da tribo de Judá, é o Todo-Poderoso, porque o Senhor tá falando assim, a glória da segunda casa, vai ser maior do que a primeira, e quem te viu chorando, quem te viu pra baixo, vai te ver pra cima, sendo honrado, sendo exaltado, e você vai cantar, o hino da vitória, porque, aleluia, vai ser lindo, vai ser rápido, e vai ser depressa, Salmo 70, a tua vitória, ela já está chegando, o teu milagre, ele vai virar notícias, escreve aí nos comentários, a minha bênção, a minha vitória, ela já está chegando, porque papai vai fazer, vai fechar a boca do leão, e vai te entregar uma grande bênção, uma grande vitória, tem respostas chegando, tem honra acontecendo, e você vai voltar a sorrir, não importa o que as circunstâncias, os momentos digam, Deus muda a situação, ele lhe honra, ele lhe exalta, ele traz vitória para a tua vida, amém, queridos, compartilha esse vídeo, com 15 pessoas, compartilha no message, nos grupos, no whatsapp, aleluia, e você que for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no canal, para receber novos vídeos, e ativa o sininho de notificações, na opção todas aqui embaixo, amém, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, toma posse, a tua vitória, está chegando, em nome de Jesus. Amém.